Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Venha apostar e ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo, mais conhecida como a 1xbet. Clica no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSÃO pra você entrar com tudo aqui na 1xbet. E o juiz apita pela última vez. O Cruzeiro derrota o CRB. No ano da refundação do Cruzeiro, do Cruzeiro SAF. O Cruzeiro tá chegando muito perto da Série A. Pra reconquistar o seu status. O Cruzeiro sempre foi gigante. Continuou um gigante na Série B. Mas agora tá voltando pro seu CEP. Pra Série A do futebol brasileiro. Tá uma vitória de subir matematicamente. O Cruzeiro tá voltando pro seu lugar. O Cruzeiro, como toda constelação, tá lá em cima. Tá na ponta da tabela. E tá subindo pra primeira divisão. Comemora o torcedor do Cruzeiro. Cada jogo é uma festa. Dois pro Cruzeiro, zero pro CRB. Guilherme Frossar. Andréa Rezende. Eu tô aqui com um dos protagonistas dessa vitória, o Stênio. Stênio, você fez o gol da vitória contra o Bahia. Hoje você faz o gol de mais uma vitória importante do Cruzeiro. Como que é pra você, um jogador revelado pelo clube. Tá diretamente envolvido em seis pontos nessa campanha tão histórica pro torcedor. Primeiramente, boa noite. Eu acho que isso aí é fruto de muito trabalho. Não só o meu, mas como de toda a equipe que a gente vem trabalhando. Eu cheguei depois, mais ou menos no meio da temporada. O Cruzeiro já vinha fazendo uma excelente competição. Eu cheguei, consegui ter minhas oportunidades e aproveitar bem. Graças a Deus fiz o gol contra o Bahia. E fiz o gol aqui também, que é muito importante. E eu fico muito feliz, é fruto de muito trabalho. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito obrigado ao Stênio, liberado lá pra festa. Agora eu vou passar aqui pra Andréa, que também já tem o convidado do CRB. Senhor Rogério, a gente tá aqui com o Gu, né? Capitão do CRB. O CRB tentou, pressionou, né? Teve muitas oportunidades, mas acabou não sendo efetivo, né? Foi pecado? É fatal não ser efetivo num jogo como esse? Bom, tem dias que a gente fala bem, produz. E, infelizmente, não fomos felizes hoje. A bola não entrou, tem mãe entrar, não foi uma noite muito inspirada. Acredito que muito mérito dele também, porque fez em minhas defesas e melhor em campo. O jogo do Cruzeiro se demonstra tamanha qualidade de um jogo difícil. Uma equipe que vê muito bem a competição, na verdade o ano inteiro, com trabalho sólido. Merece ser o líder, merece subir pra Série A. Pessoal de tempos, não subiu hoje. Mas saímos chateados pelo resultado, não pela performance. Porque nós que trabalhamos, temos que ter a cabeça tranquila. Entendemos quando vamos mal, entender como vamos bem e hoje vamos bem. Mas o resultado, infelizmente, apaga a partida consistente que fizemos, com o torino do campeonato, com a bela equipe. E a única diferença do jogo, muito igual, as duas equipes criando oportunidade. Nós apertando muito, acredito que criando até mais oportunidade que eles de gol. Mas no final eles foram melhores, porque eles foram efetivos, fizeram os gols. E nós não. A única diferença do jogo é isso. A efetividade do Cruzeiro hoje. E nós, infelizmente, encontramos um goleiro com uma noite muito inspirada. Fez muitas defesas, aonde melhor em campo e segurou o estado do Cruzeiro. Obrigada, Gung. Rogério. Enquanto isso, olha o clima aí do torcedor, do jogador. O torcedor do Cruzeiro está vendo uma festa atrás da outra nessa Série B. E vai ter aquelas palmas cabulosas, né? Bate palmas para subir o Cruzeiro. Quarta-feira, que jogão, hein? Cruzeiro e Vasco. Mineirão cheio, duas grandes camisas. Um jogo que pode confirmar o acesso. Você vê o gol do Cruzeiro marcado pelo Stênio. Primeiro do Cruzeiro no jogo, aos oito minutos. Chamou para dançar o Gung. Garoto Stênio, 19 anos. É o Cruzeiro renascendo. E depois o Bruno Rodrigues pedalou e meteu uma bola cheia de veneno lá no cantinho. Encobrindo o goleiro, 2 a 0. Vamos ver a classificação do campeonato. Você vai ver a impressionante campanha que faz o Cruzeiro na competição. Está orgulhoso o torcedor do Cruzeiro. 65 pontos tem o Cruzeiro. Abre 14 pontos para o Bahia, que tem 51. A gente está encerrando essa rodada de número 30. O Grêmio tem 50 pontos. O Vasco, 48. É o G4. O Londrina, ainda ali, tentando encostar no Vasco. 45 pontos tem o Londrina. O Sport, 43. Ituano, 41. O Ponte Preta, 40. O CRB não está mal, não. É o nono colocado com 40 pontos. Mas esse momento, em relação ao G4, são 8 pontos de diferença. Ficou complicado para chegar, faltando 8 rodadas, né? Vai pegar na próxima rodada o Vila Nova lá em Goiânia. Bom, virando a página, a gente tem Tombense, Sampaio Correia, Novo Horizontino, Chapecoense, Vila Nova e Guarani. Fora da zona de rebaixamento. O CSA tem 32 pontos, está em 17º. O Brusque tem 31, o Operário tem 30. O Náutico, em situação com maior dificuldade, com 27 pontos. Bom, é isso, gente. O Cruzeiro fez 2x0. Um gol do Stênio, um gol do Bruno Rodrigues. E na quarta-feira, pode vir a confirmação. O acesso matemático diante do Vasco. Um grande jogo que, é claro, você vai acompanhar conosco. Um grande abraço. Sabe aquele momento que você fica olhando para o seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh para ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim para caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do E-Net, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez. E como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão Saiba Mais para acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora! Que fadam! 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 E que quando passa a darchter, você pode acontecer a gente fica Obrigado.